Música Eu estava observando essa obra aqui Eu não sei se estão reduzindo o tamanho da manilha No caso da galeria Que ela não casa as duas partes Aqui ó Então quer dizer, fica uma abertura Bem, se desde o momento que eles colocaram terra preta aqui O que era aqui O que eles vão jogar aqui dentro? Cimento? Eu acho que não Porque a tendência Quando eles colocarem O asfalto aqui em cima Essa própria madeira aqui Ela vai apodrecer O que vai acontecer? A água dessa galeria Vai subir E vai fazer com que esse asfalto estrague Agora, por que essa redução dessa manilha? Essa que é a minha preocupação Porque todas elas tem um padrão Será que é para reduzir o custo da obra? Aqui também tem Isso aqui dá em torno de uns 20 centímetros aqui Mais 20 centímetros aqui Aqui dá até um pouquinho mais Então quer dizer Eles não tiveram nem a preocupação De colocar cimento aqui em volta Só botar essa madeira Muito frágil Quer dizer Quando vier com asfalto Olha o que vai acontecer Então quer dizer Vamos aguardar Depois que quando começar Os carros Passarem por cima dessa manilha aqui A gente vai ver O resultado A ideia é muito boa Mas para quem mora Da Avenida 2 Para 34 Que vai receber essa água E vai jogar para o canal Porque não vai ter caimento Que quem tem da Avenida 2 Até a rua 39, 40, 41, 42, 43 E minha casa e minha vida Quer dizer Não fizeram esse caimento Para cair Nessa galeria aqui Então Atenção moradores Da rua 39, 40, 41, 42, 43 Vamos continuar A ter 1,75 de água E isto Dito pelo vereador Adelson Quando ele falou para mim É verdade Isso é um projeto futuro Será que vai ser mais 6 anos 4 anos Para a gente receber aquela chuva forte? Obrigado Para a gente receber